E voltando para falar que a Polícia Civil de Cocal, cidade norte do Piauí, interrompeu o velório de um bebê recém-nascido. E ao vivo vamos saber mais sobre essa história com o repórter Cairo Amaral. O que aconteceu por aí, Cairo? Explica pra gente esse caso, por favor. Você que está em Parnaíba, não é isso? De muita repercussão, né? Isso. Exatamente, João. Bom dia pra você, bom dia Marcela, a todos que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao Instituto Médico Legal de Parnaíba, para onde o corpo deste recém-nascido foi trazido ainda na terça-feira. A Polícia Civil de Cocal foi acionada com uma denúncia anônima de que um recém-nascido estava sendo velado em uma residência no bairro Santa Terezinha, no município de Cocal, aqui na região norte do Piauí. Por conta de haver a suspeita de infanticídio, o bebê foi trazido aqui para o posto avançado do Instituto Médico Legal de Parnaíba. Segundo informações da delegada de Cocal, Daniela Dinale, esta criança teve a gestação, melhor dizendo, a mãe desta criança de 18 anos escondeu a gestação durante os nove meses da família. Não fez pré-natal, não fez nenhum exame e teve a criança dentro de casa. A nossa equipe conversou com a delegada de Cocal por telefone que conta detalhes como se deu a ação da polícia e por que teve essa suspeita de infanticídio. Vamos ouvi-la. Nos dirigimos para essa casa que fica localizada no bairro Santa Terezinha e encontramos um bebê dentro de uma caixa pequenininha. E esse bebê anteriormente, de ser colocado nessa caixa de sapatos, ele estava dentro de uma mochila. Então nós demos início às diligências e foi então averiguado que uma moça de 18 anos havia dado à luz durante a madrugada, por volta de 5 horas da manhã, desse bebê. E que então esse bebê teria sido encontrado dentro de uma mochila no banheiro da casa na qual essa moça deu à luz. Ela reside com os tios e então a informação que nós obtivemos é que ela estaria para o hospital. O tio relatou que essa moça escondeu a gravidez, os 9 meses, embora a barriga dela já crescesse e todo mundo pudesse ver, ela negava sempre que estava grávida e não aceitava fazer qualquer tipo de exame. Durante essa noite ela teria passado mal, dado à luz. E então quando o tio foi verificar, já havia bastante sangue pelo banheiro, nas imediações, ele então foi chamar a ambulância. A ambulância foi socorrer essa gestante e a levou, a conduziu para o hospital. Porém que o bebê havia ficado. Quando o tio foi ao banheiro foi que ele viu, encontrou esse bebê dentro de uma mochila, já sem vida. Trata-se de uma criança, um recém-nascido, do sexo feminino. A gente pediu já todos os exames. Nós estamos então aguardando os resultados. Foi feito o exame cadavérico, foi feito também um exame para ver a questão do estado porperal dessa moça, né? Para que a gente possa então estar fazendo uma avaliação de que se isso foi um infanticídio, um homicídio, ou se realmente foi parto, é normal mesmo, né? Essa criança nasceu sem vida de forma natural. Mas a gente só vai poder chegar a essa conclusão no fim das diligências e após o resultado dos exames. Como você acompanhou aí, nem mesmo a delegada sabe a motivação da morte deste bebê. Mas a nossa equipe, com exclusividade, conseguiu ouvir o médico legista que realizou o exame pericial aqui no Instituto Médico Legal de Parnaíba. Como ele reside em Campo Maior, nós também ouvimos ele por telefone. Segundo ele, a mãe desta criança teve o bebê no banheiro e a criança caiu de cabeça no vaso sanitário e por isso sofreu traumatismo craniano e morreu. Vamos ouvi-lo. A mãe relatou, né, que sentiu fortes dores abdominais. Pensava que era uma cólica, não cólica menstrual, mas até mesmo uma cólica gastroenterística, para a diarreia, né? E quando ela foi ao banheiro, ela sentiu essas dores fortes. Diz que teve o parto e, nesse parto, infelizmente, o recém-nascido é do sexo feminino, veio a cair no vaso, batendo com a cabeça no vaso e foi isso que ocasionou a morte da recém-nascida. Foi um traumatismo crôniocefálico devido à queda da recém-nascida no vaso. O corpo foi levado ao Instituto de Médico Legal, aqui de Parnaíba, e foi realizada. A perícia a gente constatou, realmente, que nasceu vivo, através de exames que a gente faz, por meio dos pulmões, né, para saber se a pessoa, se o bebê respirou ou não, e realmente tinha respirado, tinha nascido vivo. E a causa mortes, como já disse, foi o traumatismo crôniocefálico. A mãe, de 18 anos, segue internada no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, aqui em Parnaíba. E o corpo da bebê foi removido aqui do IML para que a família realize o sepultamento. João Marcela. Tá certo. Obrigado, Cairo. Que história triste. A gente espera que tenha aí uma solução, uma resposta. Um caso que abalou todo mundo no Estado, né, pela forma que aconteceu, né, Marcela?